Para quem não é da área da saúde, o número pode até assustar, mas foram relacionadas mais de 300 doenças ocupacionais, aquelas ligadas ao trabalho. A atualização da listagem pelo Ministério da Saúde é importante para que a empresa e o INSS reconheçam os diferentes tipos de doenças. Oscilações de humor, impaciência, ansiedade, insônia, crises de choro. Esses foram alguns dos sintomas que Túlio sentiu após dois anos de trabalho em condições insalubres. No começo, eu percebi que isso é um padrão para várias pessoas que sofrem com burnout. A gente vê esse tanto de atividades e a gente quer entregar uma performance e um desempenho satisfatório no trabalho. Então, a gente abraça esse excesso de atividades e tenta se dedicar ao máximo àquilo, né? Sem perceber que, aos poucos, a gente está começando a ficar doente. No psiquiatra, Túlio descobriu que estava com burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, depressão e transtorno de ansiedade. E só depois que eu me afastei é que eu percebi realmente o quão doente eu estava. Então, aos poucos, vai vindo aquela consciência de que você tem que realmente se desligar do trabalho, tem que dar uma pausa na sua vida para poder se recuperar. As três patologias diagnosticadas em Túlio foram incluídas pelo Ministério da Saúde na lista de doenças relacionadas ao trabalho. Uma listagem que não era atualizada desde 1999. O Hall de Diagnósticos ganhou 165 novos itens, passando de 182 para 347 doenças laborais. O acréscimo entra em vigor no final de dezembro. A relação entre o adoecimento e o trabalho, ou seja, com a lista em mãos e sabendo da ocupação do trabalhador e da trabalhadora, os profissionais de saúde conseguem identificar qual ou quais fatores de risco específicos aquele trabalhador está exposto. Entre 2007 e 2022, o SUS atendeu quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais. Quase 53% das notificações eram relativas a acidentes graves de trabalho. Só em 2023, mais de 390 mil notificações relativas a doenças ocupacionais foram registradas. Alex é dono de uma empresa de saúde e segurança do trabalho, que realiza cerca de 700 mil exames por ano. Ele sabe da importância da atualização da listagem para a inclusão de doenças relacionadas às novas profissões. As empresas ainda pensam que investir em saúde e segurança do trabalho fica para segundo plano. E, na verdade, quando você começa a fazer a conta dos gastos de um colaborador afastado por 5, 6, 7 dias, você começa a entender que é de extrema importância você investir na prevenção. Então, você diminui acidentes, você diminui níveis de estresse dessa população e também você acaba identificando oportunidades de diminuir até mesmo a sinistralidade dos planos de saúde que essa empresa paga. E, na verdade, quando você começa a fazer a conta dos gastos de saúde que essa empresa paga,